Blast Mas isso é um milhão de longe, ela não poderia ter sido em ambos os lugares Oh... Isso provou que ela é inocente? Não estou lutando com você O que você quer? Diga-lhe que ela é inocente Ela é inocente, estou dizendo-lhe Oh, porra... estou morrendo Ela não estava lá Então o que? Ela é... Deus do céu Eu não me importo, cara, ela é culpada, ela é inocente Nesta fala não tivemos ainda Imagina que tu queres matar um pleito Não há prova? Está aqui a prova, porra Não diz que é só uma foto Olhe esta foto Olhe o dia Olhe o dia Isto é novo, isto é novo, finalmente Isto é o dia em que ela matou Não, não Isto é o dia em que ele matou, mas ela estava centenas de milhos Eu não entendo Não, porra, não foi ela Ela não o matou Então, quem poderia ter matado o seu pai? Eu não sei Tudo isso aponta a ela Você é um monstro Você é um mon... O tiro dá para dar no pé? Ah, dá para dar um tiro na perna Ah, eu tenho uma filha Não, não dá, ela morre Ela morre com o tiro na perna Deixa-me mostrar-lhe a foto Deixa eu ver Olha isto Deixa eu ver Deixa eu ver Um homem me disse que você matou um pai Um homem me disse Um homem me disse Um homem me disse Um homem me disse Você me disse O que da fé? Não sei como dizer isso Mas eu morro amando Agora estou生活ando Agora estou sendo um pouco Então você morreu Como você morreu Não sei o que você acha Não sei Você melhor Foi rosa Ele te sentiu Ele te pegou. Como... como podia... Eu podia, certo? Você me disse no passado. Eu... Já deu ontem? Quer dizer que ela é interessante com a foto? Não, isto é novo. Mas então... Eu preciso de um minuto. Quem matou seu pai? Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu nunca imaginei a possibilidade de que... O seu pai é um afastado. Ele... Deus, eu odeio falar sobre isso. Eu não sei. Acabei vindo. Agora que é a vez que consegui passar para o próximo passo. Deixa eu ver. No Graves Imortal. Ele era muito cute. Acabou o jogo? Não, voltamos agora. Como a sua mãe descobriu sobre a afastada? O pai morreu a um afastada e ela queria mantê-la. Então... Seu pai engreviou a Nanny. Também não sabíamos. Há complicações. Ela morreu. A Nanny morreu. Meu pai... Deus... Ele queria adotar o filho, mas... Ele não podia fazer isso com a minha mãe. O que a sua mãe disse? Nada. Ela apenas morreu. Ela o que é isso. O que ele fez? Nada. Ele não fez nada. E eu fiz até o dia em que ela morreu. O que é isso? O que é isso? O que você sabe sobre a sua criança? O seu... Brasileiro, eu acho. Eu, honestamente, não estava nem certeza de que ele existia. Eu acho que eu não sabia que ele era mesmo. Eu acho que eu lembro coisas sobre o meu pai querendo adotar. A Nanny? Era a mãe do pai dela? Ela amava a ideia de aquele filho tanto. Você conhece a sua irmã agora? Não tenho ideia. Às vezes, eu me perguntei se ele era mesmo real? A minha mãe estava tão fora dele. Eu quero dizer, se esse filho existesse, Eu tenho certeza que meu pai poderia poder encontrar ele depois que a minha mãe morreu. Isso é demais. Olha aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Tem que ir lá para fora e mandar a facada nele. A polícia é o irmão? Não. Ok, ok, então ele tem que falar com o filho dele. Espere. Isto é o irmão. Não, eu não fiz isso. E estamos de volta. Meu filho é inocente. Meu filho é inocente. Eu não sei o que você está falando. Por favor, ele vai nos ajudar. O que você está falando? Por que você diz isso? O que você está falando? Quer dizer... O meu filho é inocente. Ok, eu lhe chamo. Lá vem o gancho. É a filha dele ligar para ele. Ei Bumblebee. O que está acontecendo? O que? O que você... O que lá acho que jogámos um dois. Não foi grande coisa. Cone... Eu acho que você tem um câncer. Opa... Eles te atrasaram? Escute o quê? Ah... Ah, ok. Eu escuto eles. Mas, Cone... Sim... Não se preocupe. Ok, vamos lá ver. Hoje estamos a jogar tipo a meia hora. Eu te amo mais. Abre a porta da polícia. Temos de abrir. Para não haver estressos, não é? Ok. É ele? Ok. Fique na terra. Por favor. Oh, por favor. Espere. Eu tenho algo que você precisa ver. O que você disse? Eu não matou meu pai. Eu tenho certeza. Claro que você faz. Por favor. Oh, a foto. Olha a data. No ano de novo ano. O dia que meu pai morreu. Este cofé está ao redor. Eu não poderia ter matado ele. Eu não posso estar em dois lugares. Eu não posso estar em dois lugares. De novo. Parabéns. Você faked a foto. Não está fake nada. Como você faked a polaroid? Escute. Eu sei que o meu pai era importante para você. Eu o mesmo. Mas eu... Eu sempre pensava... Você não estava lá. Eu não estava lá. Mas então... Eu não sei. Não era eu. Desculpa. Desculpa. Eu realmente sou. A minha filha... Ela... Ela... Ela é tudo que eu quero. Ela está morrendo. De câncer. E a inserção. Eu não posso pagar para o tratamento. Agora podemos dar uma facada à polícia. Não estou brincando. Agora mandava uma facada nela. Dança com a polícia. Estou indo agora. Espera apenas um segundo. Isto deve ser o fim, não é? Ela vai lhe dar o relógio. Nós não o tirámos de lá. Aqui. Tinha o relógio. Não, não tenho não. Não tenho o relógio. Eu não fui buscá-lo desta vez. Não tenho mais do que eu. Ela faz. Eu sou muito bom em encontrar. Obviamente. Eu vou descobrir quem te matou, padre. Obrigada. Isto não acaba aqui. Na verdade. Há uma coisa. Que pode ajudar. O que? Quando eu o encontrei. Ele perdeu muito sangue. Eu tentava parar o sangue. Mas... O que ele estava a dizer? O que ele estava a dizer? Apenas a palavra monstro. Apenas e apenas. Eu sempre me perguntava. O que ele significava. É meu irmão. Oh meu Deus. Você tem um irmão? Minha mãe estava certa. Ela era meu irmão. Quando meu pai e minha mãe estavam tendo um relacionamento. Havia um bebê. Um garoto. Um garoto. Um garoto. Eu sabia sobre o relacionamento. Mas ele nunca mencionou um filho. Um garoto. Minha mãe o amava. O amava também. O amava também. Sempre gritando ao meu pai. Apenas o monstro. Foi ele. Foi o irmão dela. Desculpe. Mas... Eu o encontrei. Para você. E para ele. Obrigada. Até onde agora? Então o que acontece agora? Está terminando? Eu acho que é. Sim. Agora podemos encontrar o teu irmão. E... Ele vai me levar. Sim. 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 Uau. Eu nunca pensei que eu poderia dizer a alguém o que aconteceu. Eu pensei que eu teria que manter isso sempre. Mas você ouviu. E você ainda está aqui. Teoricamente, sim. Eu não vou a qualquer lugar. Mano. Eu realmente, realmente te amo. Realmente. 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 Eu realmente te amo. Eu realmente te amo. E você também. Eu não sei. Eu apenas não sei. Mas acabou. Já sabemos tudo. Aqui. Take the watch. Why are you... I'll look for you brother. I'll start with the nanny go from there. How much do you remember about her? It's been a long time. Do you remember her name? Isto é novo. Calma. Something flowery. Daphne, Daisy, something like that. I'll dig into it. I'll let you know when I know more. Daphne, Daisy, isto é novo, mas... What happens now? Is it over? No. No. It's gonna happen again. I have no fucking idea what it... No. Oh, no. Mom, let's give him the watch. Vamos dar a roupa? Sir. Look at this. Cute. What? The name. Look at the name. Is that the nanny? Who? The nanny from the old man's affair. Oh. Oh. Dahlia. That's it. Her name was Dahlia. No, 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 no. Why are you saying this? Is this some kind of joke? This is funny to you? She was my mother. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. No. 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 I have an attack of panic. What now? It's over. Espera, mas voltam mais atrás no tempo Este é o pai dela? Você quer dar uma resposta? Sim, sim O que diabo? Talvez... Talvez ela não precisa saber. Talvez nós possamos ser felizes. O que? Nós só mantemos isso dela? Você espera de eu estar aqui e dizer nada? Pois a voz é a mesma coisa que polícia está lá fazendo um bocado de confusão. É, a voz é... mas ela esqueceu-se. Nós só pretendemos ser felizes? Eu não sei. As pessoas pretendem ser felizes o tempo todo. Você não a amarela, você snake. Se você a amarela, você não a mentira. Ela merece melhor do que você. Você diabo! O que diabo? Pois a voz é a mesma, mas... Isto não é a polícia, não. Olha a bomba, já foi. Oh! Oh, não! Isto é o passado, é? O que diabo? 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 Ei... Aqui ele... Você volta... Espera, mas agora é o policia. Mas é bocado que o pai tinha cabelo. Isto não é o policia? Que confusão é? Prova de novo. Isso não é como a vida funciona. Então, você precisa fazer escolha. E você precisa fazer agora. Diga algo. Diga algo. Tudo bem. Quem gosta dessa caixa? Tudo bem. Você não vai... Não, não escrei nada. Que confusão, meu. Que confusão completa. Confusão completa. Ei. Aqui ele está. Você está de volta? Olha. Eu sei que isso é... um terrível choque. Mas precisamos estar na mesma página. Estas sentimentos para a minha filha. Eu vou passar. Não é... Eu vou passar. Eu vou passar, não é? Eu vou passar. Eu vou passar. Eu quero passar. Não importa o que. Não importa o que. Não importa. Não importa. O que seria isso mesmo? Ok. Você sabe o que? O que? O que se eu lhe disse a verdade? Não. Absolutamente não. Você absolutamente não pode lhe dizer que... A sua bebe... Eu lhe romper. Ela é mais forte do que você. Você é um bebe. Como se o seu pai não se deu morrido há muitos anos? Mas eu não vou lhe fazer. Você simplesmente não. Escute! Ela é cumprida! Senhor? Senhor? Já não estou a perceber nada. Já não estou a perceber nada. Pois o seu pai morreu a tiro. O Bof morreu a bater com a cabeça. Mas então quem é o Bof? Quem é aquele gajo? Mas ele está a falar como se fosse o pai dele. É terror não agora, não é? Se chegar até agora está a chegar um bocado no fim. Aqui ele está. Você está de volta. Olha. Eu sei que isto é... um terrível choque. Mas precisamos estar na mesma página. Ok. Não ficamos juntos. Sim, o livro está sempre aqui. Sim, o livro está sempre aqui. Sim, tudo bem, tudo bem. Sim, eu acho que... Eu acho que há um mundo onde eu deixo. E onde ela não consegue saber porquê. Há. E eu sei. Eu sei que é difícil. Obrigado por entender porquê precisa estar assim. E assim. Este... Eu fiz tantos erros. Mas por o que é custo. Eu estou feliz que você se tornou tão bem. Eu estou feliz. Supostamente acaba aqui. Isto é um dos finais? Epá, mas é que ser o polícia... Não faz sentido nenhum ser o polícia. O jogo está brutal, mas... um final mais apelativo se a polícia fosse o pai dela devia reconhecê-la mas também não devia ou não devia porque se a filha existe duas vezes, a filha do polícia está viva pequenina portanto isso é muito confuso essa parte do polícia não está a fazer sentido nenhum muito polícia também é o nosso pai exatamente que jogo é esse? chama-se 12 minutos estamos a chegar ao fim do jogo e agora? não tenho que fazer tudo de novo o jogo todo de novo tenho que fazer tudo de novo? não, isto é novo está fechado está fechado está fechado não tenho que abrir só minhas mãos não tenho que abrir só minhas mãos não tenho que abrir só minhas mãos a chave de casa dá para abrir aquilo atrofio o jogo isto é incrível isto não é como a vida funciona isto já fizemos há um intuito de ela já fizemos vamos a não estar ali relacionado isto nunca fizemos com este polícia careca nunca fizemos esta opção nós fizemos isto foi com o outro gajo cabeludo por isso não é o pai, o pai morreu mas acho que sim está fechado todo o tempo sim não aqui estou acabando isto você apenas não vai escuta o pai por favor não 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 senhor 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 não, mas diz aqui o pai ah 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 leio o livro dela ah eu escolhi a pessoa de ficar com ela então vim para aqui, é isso? por que um livro sobre meditações? ah eu não sei eu sempre fico curiosa sobre isso meu pai sempre gostava disso tipo de coisa minha esposa zen olha tem uma linha é só por esquecer que nunca realmente desligamos o ato do tempo e aproximar a experiência de viver no momento presente você ainda está vivo? sim você está certo não é minha coisa legal, boa conversa como você era tem uma timeline que faz o homem não viva vocês passam um dia feliz? que nunca nunca desligamos o ato do tempo e aproximar a experiência de viver no momento presente está aqui a tal está aqui a dica está aqui a tal está aqui a dica é que o gajo fica sempre morto está muito bom eu espero que você encontre o que você está procurando tudo de novo eu quero que você pense de uma flor focus respirar olhe seus contores e suas curvas e eu quero imaginar ela mudando move backwards returning to its bud think of that bud unopened and fresh and new look at it as a whole don't just notice the changes agora é que parece um jogo de terror agora é que parece um jogo de terror agora é que parece um jogo de terror pronto isto é mais um final então está bem está muito fixe o jogo muito fixe muito fixe falta um ending mas já é minuto e meia tenho que me pôr a andar amanhã vimos isso muito por aqui da uma pausa to not não não Obrigado.